Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente em exercício, deputada Célia Jordão, pelo menos em exercício no expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 14ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 6 minutos, encerrou-se às 17 horas e 37 minutos. Senhora presidente, apesar do seu primeiro inscrito, o deputado Samuel Malafaia tem muita urgência. Então, ele fala na minha frente, eu falo depois dele. Muito obrigado. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O próximo orador inscrito é o deputado Samuel Malafaia. Senhora presidenta desta sessão, deputada Célia Jordão, amiga, querida, esposa do nosso prefeito, que está sofrendo um sufoco lá em Angra dos Reis, por causa das chuvas, e estamos aqui solidários a essas cidades. Já estou fazendo parte de uma CPI para cuidar de Petrópolis e trazer melhoramentos e responsabilidade para quem é responsável e não cuidou para que essa tragédia fosse repetida agora novamente. Senhoras e senhores e senhores deputados, seus ouvintes e meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 22 de março, Dia Mundial da Água. É celebrado esse dia e é uma data muito importante e serve para que venhamos alertar sobre a preservação desse recurso tão nobre com o qual o nosso pai da criação nos presenteou. Em minha atuação como deputado estadual, criei três leis sobre a água. A primeira, Lei 4.393, em 2004, obrigando as empresas da construção civil a reutilizarem a água da chuva, trazendo grande economia para o consumo da água tratada. Imaginem, senhores e senhoras, como pode ser utilizada uma água tão nobre que é purificada no sistema de tratamento do guandu, vinda de rios totalmente poluídos, uma coisa do inferno, e se transforma a água em uma água pura para o camarada jogar no chão, para lavar o chão, lavar nos mercados, caixotes de verdura. E aí por diante, lavar carro como essa água, que é uma coisa extraordinária, um recurso caríssimo. A segunda lei, Lei 8.429, em 2019, determinou que os postos de combustíveis, estão em valor, estão em vigor essas leis, os postos de combustíveis tenham coletores para armazenagem e distribuição da água da chuva. Essa água coletada pode ser utilizada para irrigar jardins, descarga em vasos sanitários, limpeza de pistas e pátios e lavagem de carros. Não é para beber, não. O sistema de captação da água da chuva, esse tipo, já existe, esse sistema, em muitos países, em diversas regiões do mundo. Em Israel, vai até mais adiante. No deserto de Negev, por exemplo, além de captarem água da chuva, eles fazem o bombeamento de gotículas de água diretamente nas raízes das plantas e das árvores, justamente para economizar e otimizar esse recurso tão importante. A terceira lei que eu fiz em parceria com o meu nobre amigo, deputado Luiz Paulo, engenheiro também, meu professor que está aqui nesta sessão, aliás, ele é assíduo, ele vai em todas, até às vezes não tem, ele vem e volta, mas ele é assim mesmo. E esse amigo, juntamente comigo, nos debruçamos no estudo das águas cinzas, e nós fizemos, então, uma lei, que é a 9.164, de 2020, estabelecendo que as grandes edificações, como shoppings, hospitais e outros localizados na área urbana, instarem sistemas de reaproveitamento e tratamento da água da chuva e também de água de chuveiro, banheira, máquina de lavar, que são essas chamadas águas cinzas. Essas águas passam por um processo de reciclagem e podem ser utilizadas novamente para fins não potáveis ou realimentar, seria um retrofit do lençol freático que passa por baixo do nosso terreno. A preservação e o uso racional da água, ela deve prevalecer sobre os interesses econômicos das construções de empreendimentos, eu diria mais até, deve também prevalecer sobre os interesses políticos, porque nós estamos tratando de um bem, não é isso? Que ele, ele, não existe, ninguém vai fabricar água, a água é um recurso que tem que ser protegido, tem que ser guardado com segurança, porque é saúde, é vida para a população. Eu tenho também uma coautoria, participei de uma lei aqui, feita aqui pela casa, a lei 8.984, que durante a pandemia aumentou de 6 metros cubos para 12 metros cubos o volume de água da tarifa social em imóveis residenciais, em áreas de interesse social, garantindo que a população de baixa renda tivesse acesso à higiene sem que pagassem mais caro por isso, porque não tem como pagar. Já é a baixa renda, ainda vai pagar um absurdo por uma água, não dá. A água é a parte da criação divina, mas é um bem infinito. Vamos ter cuidado, vamos preservar, vamos usar com cuidado para não desperdiçarmos esse recurso tão importante. Também vale a pena ressaltar que na Eco 92, já tem bastante tempo, na Eco 92, no dia 22 de março de 1992, a ONU, além de instituir esse Dia Mundial da Água, divulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que é ordenada em 10 artigos. E alguns, eu vou ler aqui, é que é muito importante. Parece que é teórico, e o é, mas, além de teórico, é de grande importância para conscientizar os meios que gerenciam, lidam com o tratamento, a distribuição e esse recurso tão importante. A água é a seiva do nosso planeta, e é mesmo. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Os governantes precisam tomar uma providência bem forte sobre o que está acontecendo ali no tratamento de água do Guandu. Precisa fazer com que esses rios cheguem com menos poluição. Isso é urgente. Nós temos um sistema frágil. Se não conseguir tratar essa água, quanta gente vão ter problema aqui no Rio de Janeiro. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. A água não é somente... Esses são aqueles princípios que a ONU traçou aqui, estudou, que nós temos que, de vez em quando, lembrar. Principalmente o pessoal que está lidando com isso, no sentido de gerenciar e produzir, e levar esse recurso para o povo. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Essas observações, essa tabuada aqui, essa regra que foi feita é muito importante, muito bem inteligente, bem bolada. A água não deve ser despediçada, nem poluída, nem envenenada. É o que mais a gente vê fazer. Vamos parar com isso, minha gente. A utilização da água implica respeito à lei, porque você não pode abusar de um direito e não pode entrar no direito do outro. A água é um direito seu, mas é direito do outro. E a Constituição diz que nosso direito termina quando começa o direito do nosso semelhante. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Portanto, que possamos nos conscientizar nesse Dia Mundial da Água, 22 de março, que traça-se de um recurso, uma benção, uma dádiva de Deus que não pode ser desperdiçado. Tem que ser bem utilizado e tem que ser economizado para que todas as nossas gerações futuras possam melhorar ainda o sistema de captação e tratamento e distribuição de água e o nosso país ser um país que tenha valor e reconhecimento e que possa reconhecer o cidadão que paga imposto como aquele cidadão que merece ter o recurso que dá vida, o recurso que lhe dá condição de trabalhar, condições de higiene, que é a água. Viva o Dia da Água! Deus abençoe a nossa nação e que não falte água na nossa nação. Próximo orador inscrito, nobre deputado Luiz Paulo. senhora presidente, deputada Célia Jordão, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota. Senhor intérprete da linguagem de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. a tempo que saúdo vossa senhoria, também saúdo a nossa Jaqueline, que muitas vezes também estava aí na tela como intérprete de linguagem de Libras, que ela o é e de muito boa qualidade. Também a cumprimento e todas as senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerja. O deputado Samuel Malafaia, que me precedeu, fez justo e corretamente um posicionamento sobre a importância do Dia Mundial das Águas e, especificamente, seu trabalho parlamentar no sentido de reconhecer a importância desse dia e como, através do exercício do Parlamento, poder preservar nascentes reutilização das águas, quer seja, água das chuvas, quer seja, as águas cinzas e um projeto de lei que fui coautor com ele, ele, evidentemente, era o ator principal e eu o ator coadjuvante, mas trabalhamos na mesma peça. Então, também aqui colocar claramente que esse é um bem, a água é um bem universal que está em risco. Temo até que, em décadas futuras, a grande disputa no planeta possa ser por água potável, como já o é por petróleo, mas é necessário que água na escassez, nas secas, é extremamente danosa, a falta d'água. E o Brasil vive em muitas regiões uma seca histórica. E, no excesso, também é muito ruim. Vide o nosso querido município de Petrópolis, que foi, pela segunda vez, duramente penalizado, domingo passado, quando, em 24 horas, deputado engenheiro Samuel Malafaia, choveu mais de 500 milímetros. O senhor sabe bem, 500 milímetros são 50 centímetros, 50 centímetros de altura, de chuva, num cubo de um metro quadrado de área, de base, um por um, com um metro quadrado de altura, dá um metro cúbico. Então, o senhor veja, esses 50 centímetros, daria metade do vasilhame. Se um metro cúbico são mil litros, se choveu mais de 500 mililitros, mais de 50 centímetros, choveu meio metro cúbico em toda aquela região. e, evidentemente, quando essa chuva concentra em uma área muito pequena, o desastre é muito grande. Vou fazer esse comentário porque isto representa as mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Mas eu decidi, deputado Samuel Malafaia, que uma vez por semana direi aqui da minha atuação no parlamento por política pública. Por política pública. E hoje quero começar pela política pública de saúde. E o faço porque estamos, nesse momento, no descenso da pandemia. pandemia que praticamente fora o volume de mortos e daqueles que estão até agora prejudicados com as sequelas da COVID-19, alterou a COVID-19, a vida das pessoas fortemente por dois anos. Por dois anos. Não é pouco tempo. por dois anos. Então, começamos aqui pela área da saúde. Eu sou deputado desde o ano de 2003, quinto mandato. Queria dizer que travamos juntos com muitos parlamentares a luta pelo plano de cargos e carreiras e salários da área da saúde. Lá em 2014, quando o governador Pesão mandou uma série de projetos de leis para essa casa, eu acho que a vossa excelência estava com mandato nesse período. Ele atendeu diversos planos de cargos e salários, mas não atendeu os da saúde. Então, a saúde praticamente lutou por esse plano de cargos e salários desde o governo do governo Moreira. Há mais de 30 anos. E, esta luta, nós conseguimos aprovar a Lei 7.946 de 18, que não tem um autor, mas que foi um esforço coletivo desta casa do qual eu participei. Mas o poder executivo não a implementou. E, finalmente, no ano passado, em 2021, fruto da pressão dessa casa no executivo, houve um acordo entre o executivo e o legislativo e o deputado André Siliano apresentou uma proposta que aprovamos por unanimidade, que foi a Lei 9.299 de 21. Afinal, em 21, saiu aquilo que almejava, o plano de cargos e salários dos funcionários da saúde. Mas a luta continua, porque agora precisamos do concurso público para a área da saúde. E vou faltar falar sobre isso. mas também em 21, apresentei um projeto de lei 4.108 de 21, para debater com o Parlamento aquilo que parecia um sonho impossível, a reposição salarial. E essa luta foi travada e alguns meses depois de apresentado esse projeto de lei, o deputado presidente André Siciliano, junto comigo, apresentamos um outro projeto autorizativo para que a reposição inflacionária de todos os servidores públicos, inclusive os da saúde, fosse feita entre setembro de 17 e dezembro de 2021. Esta lei foi sancionada e era essa reposição para ser paga em três vezes, 50% do total da reposição, depois 25, outros 25. E esse 50% já foi pago em janeiro, fevereiro, agora, de 2022, que correspondeu a 13,05% de incidência sobre o salário básico. Porque nós temos a convicção que o Estado, para funcionar bem, tem que ter servidor público qualificado e justamente remunerado. Travamos ainda uma luta seríssima contra a corrupção na área da saúde. e aí tivemos uma atuação muito importante numa comissão especial presidida pela deputada Marta Rocha, cujo relator foi o deputado Ferreirinha, onde a gente levantou as grandes mazelas que tinham os contratos da saúde num período pandêmico. e concomitantemente a isso, senhora presidente, demos entrada, eu e a deputada Lucinha, com o pedido de impeachment do governador do Estado por crime de responsabilidade exatamente por sua atuação como governador também na área da saúde. E impeachment que foi configurado nesta casa e depois no tribunal especial misto, primeiro governador cassado no Brasil, na história do Brasil. E, finalmente, senhora presidente, para valorizar os servidores da saúde, para ter um combate sistêmico à corrupção na área da saúde, que só sendo corrupção já é crime, sendo na área da saúde, deveria ser crime hediondo. Conseguimos aprovar uma emenda na lei 8.986 de 2020, que essa emenda extingue as organizações sociais na área da saúde do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 31 de julho de 2024. Exatamente para que o Estado faça concurso público para a saúde e estirpe esse câncer com metástases, já que a gente está falando de saúde, que são as organizações sociais. Dito isso, senhora presidente, estou dizendo que a nossa luta em relação aos dramas da saúde são lutas históricas que vamos continuar a insistir nas mesmas, porque as três políticas públicas que, pelo menos, o Estado deve dar com alguma qualidade para a população, são exatamente educação, saúde e segurança pública. E isso não vem ocorrendo, senhora presidente. Muito obrigado. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para conduzir aqui o expediente inicial, para que eu possa fazer uso da palavra. A senhora da presidência da presidência da presidência Próxima oradora escrita é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa excelência dispõe de longevos dez minutos. Uma boa tarde, nobre deputado Luiz Paulo, que ora preside esse expediente inicial, deputados e deputadas que nos acompanham, aqueles que estão também nos assistindo através das redes sociais e TV Alerj. Eu utilizo do meu tempo nesse expediente inicial para também fazer menção ao dia de hoje, dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. E, diante da importância para a nossa sobrevivência e da necessidade urgente de manter esse recurso disponível, surgiu o Dia Mundial da Água. Essa data, ela foi criada em 1992 pela ONU e visa a ampliação da discussão sobre esse tema, bem como sinalizar a todos sobre a necessidade de preservação do recurso para garantir a sobrevivência de todos nós e dos ecossistemas do mundo. Na semana anterior, eu vim a essa tribuna para falar justamente da questão do abastecimento de água pela empresa Águas do Rio, no município de Miracema, que vem pecando através dos seus maus serviços e a má qualidade de água fornecida àquela população. E hoje, também, como é um dia muito importante, falando do Dia Mundial da Água, nós não poderíamos deixar de abordar também os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, também da ONU, que fala justamente da urgência em unir forças para combater os principais desafios relacionados a questões sociais, econômicas e ambientais em todo o mundo. A ONU, então, propôs a seus países membros a criação da Agenda 2030, baseada nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são uma agenda mundial criada em 2015, durante a cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. Para o cumprimento dos objetivos, a palavra de ordem é cooperação. Não à toa, eles são conhecidos como objetivos globais. as Nações Unidas têm, até 2030, o compromisso de aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos. O item 14 dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ele fala da vida na água, da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E o objetivo 6, ele fala da água potável e do saneamento. nós ouvimos aqui também nas palavras dos deputados que me antecederam, Samuel Malafaia e também deputado Luiz Paulo, da importância da água de qualidade para que ela chegue até as residências com qualidade e ainda também o serviço de saneamento. E hoje na pauta da sessão ordinária do dia, tem um projeto de resolução de minha autoria que propõe alteração no regimento interno, deputado Luiz Paulo, incluindo como competência da comissão permanente de economia assuntos relativos ao desenvolvimento, fomento e incentivos para a indústria naval, offshore e da cadeia produtiva vinculada ao complexo de petróleo e gás, indústria náutica e ainda dentro de sua estrita competência se manifestar sobre as atividades produtivas elencada na lei 9.466 de nossa autoria que dispõe sobre a política estadual intitulada economia do mar. Hoje também está acontecendo um evento na Marina da Glória que fala da economia azul e esse projeto de resolução, deputado Luiz Paulo, ele visa justamente acompanhar o que hoje nós vemos acontecendo dentro da agenda da ONU 2030, pela utilização sustentável dos recursos do mar e das atividades produtivas que podem gerar recursos, combater a pobreza, gerar emprego para a população que tanto necessita. Então, nesse Dia Mundial da Água, falar da lei que estabeleceu diretrizes e que busca o incentivo da economia do mar é muito importante para nós, para todos nós. Sinal de que esta casa, ela vem acompanhando não só o movimento dentro do nosso país, mas como também um movimento mundial. Então, eram essas as minhas palavras, agradecendo a todos que estiveram nos acompanhando até o presente momento. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornamos às 15 horas com a ordem do dia.